E aí? Aqui é o Yerak, dessa vez trazendo mais um dos bugs de Skyrim aí, dessa vez trazendo de novo o bug pra upar restauração, porque restauração eu descobri que é a escola mais chata do bug e tal. Eu já tinha trago um aí no canal, não sei se eu vou excluir ele depois desse aqui, mas o outro é muito lento, que é de ficar curando um outro personagem que tiver ferido e tal, demora demais. Com esse aqui que creio eu foi autoria minha, eu acho que ninguém nunca deve ter usado isso aqui pelo menos, eu descobri sozinho, testando várias teorias minhas aqui pra conseguir upar rápido e deu certo, não vi isso em lugar nenhum na internet, mas dá bem certo mesmo. Então, o que você precisa? O primeiro passo é em Winter Arm, aqui ó, no mapa aqui detalhado, você vai vir nessa cripta, que é o Hall dos Mortos, é o local onde é enterrado todo mundo que morre aqui nessa cidade. Depois é lá dentro, então já volto aí. Pois bem, caras, estando aqui dentro você vai achar três esqueletos que são considerados mortos-vivos, é claro, E eles vão ser muito fracos, eu por exemplo tenho nível 50 e eles estão abaixo do nível 13, daqui a pouco eu explico porque que eu sei disso. Você vai precisar de três magias basicamente, a primeira é esse Equilibrium, é um feitiço único que você só encontra em um determinado local do jogo, vai ter um link na descrição de um vídeo onde eu mostro onde conseguir esse feitiço. Os outros dois, na verdade, são em restauração. Como eu já tô num nível muito alto, eu tô com esse aqui, Turn Undead, que é pra os mortos-vivos fugirem por alguns segundos, entendeu? No caso, esse aqui é abaixo do nível 13, por isso que eu sei que o nível deles é tão baixo assim. E o outro é o melhor feitiço de cura que você tiver pra curar você mesmo. Pois bem, a primeira coisa que você vai fazer é equipar o Turn Undead, que é o pra fazer eles fugirem, e vai ficar nesse esquema aqui, ó. Acreditem, esse esquema é muito mais rápido do que qualquer outro que tenha na internet, eu tinha procurado alguns, mas todos são lentos demais, eu tinha até desanimado, dizendo que eu juntei um nível ali. E você vai ficar fazendo isso. Se o feitiço for de nível alto igual o meu, seu custo de magia vai ser bem alto, então rapidamente vai acabar a sua barra de magia, o meu não tá porque eu tô com ítens de diminuir o custo de restauração e tal. Bem, você vai ficar fazendo isso aqui. Quando acabar a sua mana, vamos supor que a minha acabou ali nesse momento, você vai usar o Equilibrium, e com isso a sua mana vai restaurando. E quando ela terminar de restaurar, você vai usar o feitiço de cura pra voltar a sua vida. Embora você não precise se preocupar com esses caras aqui, porque vocês veem que eles nem me atacaram enquanto eu tava nesse processo, só um deles, na verdade dois deles, estão afetados pelo feitiço. Mas o outro também não tá me atacando. Mesmo que eles fiquem aqui me atacando, o dano que eles causam é tão baixo que você pode desconsiderar. Outro motivo que esse bug tem que ser feito aqui, você teoricamente poderia fazer isso em qualquer cripta e tal, qualquer dungeon. Fazer com os mortos e vivos, né, e tal. Só que com esses aqui, além de eles darem um dano ridiculamente baixo, vocês veem que eles estão me atacando aí já, ó, praticamente não brilho de mim mesmo. Além de eles darem um dano ridiculamente baixo, isso aqui é um local bem fechado, então direto eles vão fugir de você, né. Só que eles vão acabar ficando encurralados assim, ó, então você pode mirar tranquilamente. De preferência empurrer eles pra essas salinhas, porque aí você fica aqui na porta, dificulta a passagem deles e começa a atirar. Então vocês viram que eu já upei uns dois ou três níveis aí, não é muito rápido esse processo, só que é disparado o melhor pra esse tipo de magia, pra restauração. Então, basicamente era só isso nesse vídeo, caras. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.